Ah, pronto. Como a gente vai vencer o concurso se a água tá gelada pra caramba? Ué, se a jurada for a Dalfine, ela vai amar. A mulher é fria que nem gelo. Mas pode relaxar, eu tenho um cofrinho secreto. Peraí, relaxa não. Sem relaxamento. Cadê o dinheiro que tava aqui? Então, meu bem, é que teve uma liquidação secreta de travesseiros, velas e luminárias. Esse dinheiro tava guardado aqui pra emergência. Mas o concurso é uma emergência. Eu já tô cansada de ser a única parte da família Evans que nunca ganhou. E o primeiro lugar não vai ser daquele povo que botou um balde de frango frito como um abajur. Ah, agora a gente se acha superior pra usar uma luz com crocância extra? É, Red. No leito de morte da sua avó, eu prometi que ia trazer de volta o título pra nossa família. E é isso que eu pretendo fazer.